Bom dia, boa tarde, boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês de novo, gente, professor Felipe aqui na área e hoje vamos refletir um pouquinho sobre a diferença entre reencarnação e ressurreição. Fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu quero trabalhar com vocês a definição disso. Eu não vou entrar em aspectos do que é certo, o que é errado, o que eu acredito, o que eu não acredito, isso não. Vamos tratar destes conceitos, essas visões de mundo. Primeiro nós temos que entender isso. E depois, com o amadurecimento, com a sua caminhada na vida, você realmente vai discernindo isso. Pra não ficar aquela coisa tendenciosa, ah, você ofendeu isso, você não sei o que, não. Vamos trabalhar hoje os conceitos. Historicamente, é muito mais provável que o conceito de reencarnação tenha surgido primeiro na civilização e posteriormente o conceito de ressurreição, ele nasce. São vertentes completamente diferentes. Eu não gosto de trabalhar a ideia de que um evoluiu do outro, não. São coisas completamente diferentes. É tipo você dizer que o cachorro evoluiu do gato, ou o gato evoluiu do cachorro, não. São naturezas diferentes, entendeu? Muitas civilizações observavam ciclos da natureza. Principalmente na fase da história em que o homem, ele aprende a dominar a terra. Ele entende a fertilidade da terra. Ele entende que ele não precisa viver somente da caça. Ele não precisa só viver da carne que ele vai caçar aí e tal. Ele entendeu que, poxa, esse fruto aqui eu posso plantar e vai ter um tempo de colheita. Com isso, a visão de mundo, a visão de deus, ou melhor, a visão de deuses, a forma como eles imaginavam esses deuses, a forma como reverenciavam esses deuses, as classes sacerdotais, vamos, se transformaram. Você tinha ali para representar a terra toda uma quantidade enorme de classes de sacerdotisas que representavam a fertilidade da mulher, afinal de contas, né? É a mulher que vai carregar a criança, vai gerar a vida e tal. Então faziam essa comparação. E da onde provavelmente vem essa ideia? Observando o fruto que cai, que cai na terra, a chuva que molha, esse fruto se transforma, ele cresce, ele se desenvolve, ele rende outros frutos que vão cair na terra, esse ciclo de vai e volta, de permanência aqui. Ele começa a ser pensado, nossa, eu também sou assim. De certa forma, eu vivo no meu filho, eu estou presente no meu neto. Então, essa forma de você continuar a vida, de alguma forma você está presente, você está protegendo a sua tribo, você está protegendo o seu clã, a sua família. Ou seja, não existe uma ideia de universo na qual nós pensamos hoje. O mundo é isso aqui, é esse ciclo. Você vai, você volta. Não gosto tanto de trabalhar essa coisa do renascer, mas você transforma. A sua vida se transforma, a sua essência, ela continua. Então hoje você é isso, mas terminou esse seu ciclo. Agora, a sua alma, o seu espírito, ele evolui para encarar a próxima missão aqui na terra. E assim você continua a defender ali o seu povoado. Vamos pensar que lá atrás não existia essa globalização, esse intercâmbio de informações. A cabeça, o senso de mundo daquele aldeão, daquela pessoa, era aquilo ali. Você pensar hoje que um condomínio hoje fechado poderia ser muito maior do que uma tribo inteira. Então o mundo daquela pessoa era ali. O máximo que ela poderia fazer durante muito tempo era travar alguma batalha. em algum lugar ou defender o seu território. Então, nós não podemos pensar o início dessa ideia de reencarnação ou de ressurreição no mundo atual. Como se tivesse nascido agora. Não, temos que viajar no tempo. Então, conforme a sociedade foi crescendo, evoluindo, Essas ideias também foram crescendo, evoluindo e acompanhando a sociedade. Então, ela surge disso. Observar essa vida que ela não se acaba. Ela se transforma. Então, nós temos aí uma perpétua evolução. Um perpétuo crescimento. E aí, cada civilização vai imaginar. Vamos chegar a uma hora que eu vou evoluir a ponto de não precisar mais retornar. Eu vou para aquele que tudo criou. Eu vou para o mais puro da vida. Então, alguns vão representar esse ser que criou, essa consciência, essa força que tudo criou, de alguma maneira. Mas a raiz é isso, essa evolução. Quando, posteriormente, o registro mais acessível que nós temos sobre ressurreição é a Bíblia. Nós temos, primeiro, essa visão que nasce de um princípio monoteísta. Você pensar que existe só um Deus, não necessariamente você deve acreditar em ressurreição. Porque se existe só um Deus, ele é o criador de tudo. Mas isso não impede você de continuar evoluindo espiritualmente e continuar a sua missão aqui na Terra. Então, uma coisa não necessariamente está agarrada na outra. Posteriormente, muito mais forte, nós teremos esse discurso com o Novo Testamento. Que nós teremos a mensagem ali. Cabe ao homem viver uma vez, morrer uma vez, ressuscitar para a glória, para estar junto à glória. E essa visão de ressurreição, podemos dizer, mais ocidental que nós temos hoje, ela está profundamente atrelada com o cristianismo, com o judaísmo e com o islã. Digamos assim, as vertentes, as religiões monoteístas que nós temos. E que vão pregar isso. Vai chegar uma hora que você vai prestar contas a esse Deus. Vai chegar uma hora do seu juízo. Vai chegar uma hora em que você vai definir, que vão definir aí o seu destino final. Então, esse pensamento de ressurreição, ele tem também esse contexto de nova visão de Deus. Deus, esse novo, essa nova visão de salvação, pô, peraí, tem que ser salvo? Então, como é? Porque se eu estou reencarnando, são várias salvações, então uma só, então você vê como que é diferente uma coisa, como é muito profundo isso. E é muito bonito você entender isso aí. Então, você tem um novo propósito para a vida. Então, eu vivo só uma vez, eu vou superar os limites da matéria, eu vou superar as dificuldades da matéria e vou habitar com aquele que tudo criou. Ele vai abrir para mim a glória. E acabou a jornada ali. Como é que vai ser depois? Não sei, ninguém sabe. Esse é o mistério, esse é o bonito do negócio. Soubesse qual seria a graça. Então, são conceitos completamente diferentes. Cabe ao, agora em específico, falando ao cristão. Cabe ao cristão entender muito bem que dentro da nossa crença não existe lugar para a reencarnação. Cristo já nos deixou muito claro isso. Existe a ressurreição. Então, nós vivemos uma vez, nós morremos uma vez. E um dia estaremos lá na glória. Um momento que não é limitado pelo tempo, pelo espaço, pelos limites da matéria. Enfim, outra fase. Então, nós concluiremos ali. Nós teremos aí os finais dos tempos. A grande conclusão de toda a criação é que é muito debatido em escatologia. Tem gente que já faz relação com o fim do mundo, destruição de tudo, o que Hollywood fala e tal. Mas, quando nós desmistificamos essas coisas, separamos da fantasia, nós entendemos esse conceito, as coisas ficam mais fáceis. Mas, saibam que são ideias completamente diferentes. E se você se converteu ao cristianismo, tem certas coisas que não cabem a você acreditar. Mas, não por regra. Não porque você vai ser excluído, porque é errado. Não. Mas, é bonito quando você estuda e você entende. E aí, de fato, você entende a mensagem do Evangelho. O que é que Deus sonhou para você. O que é que Ele pensou para a humanidade. E você chega à verdade de forma bela, com estudo, consciente, com amor, sem aquele preconceito, condenando o outro. E, enfim, se a conversão não é consciente, não é pelo estudo e pela oração, então é só uma engenharia social, não é conversão. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E, um grande beijo. Tamo junto. Se inscrevam no canal. E comentem aí sobre outros temas que vocês gostariam de ouvir. É um grande prazer falar sobre essas coisas aqui com vocês. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho